Fica de lado Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Pai, se ela sou eu de lado Na tua cama, gritando o pote Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo, jogando tudo Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo Seu que é o melhor repertório do planeta Eu disse sempre na frente Vai, vai, fica de lado Não, não se emociona Toma a rajada dos caras que não te ama Safada na cama Já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva Quando eu te levar pro quarto Vou descontar a raiva Sua gostosa pra caralho Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Swing no Pai, se ela sou eu de lado Na tua cama, gritando o pote Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo Parçada sou eu de lado Na tua cama, gritando o pote Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo Jogando tudo Parçada sou eu de lado Na tua cama, gritando o pote Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo Jogando tudo Parçada sou eu de lado Na tua cama, gritando o pote Pedi no saco, jogando tudo Jogando tudo Jogando tudo Bale andando com o pote Alô, Rupiano Croz Andinho Rafael Branco, FM, o dia Belém do Pará Alô Giovanni Maurana, Serpa Cervejaria Chega em Hungria